Para bem a malta, isto está mesmo bom, vamos lá ver se anda aqui algum peixe. Vou começar aqui com a Zagaia e o Raglo, mas o Raglo com a montagem Texas, mas pus, o Raglo montei assim de lado, julgou que é capaz de ser mais fácil sobre o Alvier, isto obrigado, para ferrar, vamos lá ver se anda ali alguma coisa, começar a atrar ali para a beira das pedrinhas, em princípio é por lá que eles andam, vamos lá ver, aí, vamos lá, para quem tem possibilidades de ir pescar a esta hora, isto está aqui um paraíso, mas, mas claro, se eles não andarem, se eles não andarem, meu amigo, espetáculo, e se são as vistas, já faz banhar saúde, mas, claro, se viesse aí um rubalinho, então é que era, vamos lá ver se consigo passar ali, tenho ali um banco de pedras, ali um banco de pedras à frente, ver se consigo passar ali, ah, consigo, pois, não consigo, não sei, ficou ali mesmo em cima, o período da onda não está muito, muito elevado, para não, para, 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 podemos deixar aqui, ah, já não estou a gostar disto, mas, é assim, desistir não é comigo, desistir não é comigo, então quando tenho que ir ao tacho, um amigo que tenho que ir ao tacho, ou ir ao meio, aí é que eu desisto, nestes sítios, aqui, nesta zona, tenho sido mais feliz, com a maré subir, aí a partir de uma hora, a subir, esta vez foi mais, mais para o ar, do que para a frente, às vezes, lá cai, isto, no lançamento, a gente, por vezes, é para, quero chegar ali, àquela, aquela zona e tal, e então, isto é, até é mesmo assim, é inconsciente, quer dizer, nós, ficamos com o corpo, logo, tensos, e vamos fazer um lançamento, é para, sai um lançamento de merda, pronto, quer dizer, quanto mais descontraídos estivermos, melhor, isto não é forte, isso é um lançamento, isto não, quanto mais, grande lançamento, quanto mais descontraídos estivermos, melhor, e foi como aconteceu, agora ali há pouco, apá, um gajo, às vezes, mas, até inconscientemente, o nosso corpo, fica logo, ficamos logo tensos, e isso é pior, não conseguimos, soltar os movimentos, como deve ser, dos braços, e até do próprio corpo todo, porque isto, no lançamento, no lançamento, como em tudo, não é, mas, todo o corpo trabalha, parece que não, que é só os braços, mas não, é todo o corpo trabalha, desde as pernas, a gente nos segurarmos, é tudo, tudo trabalho, e nós, bom lançamento, aai, mais, é, aai, apa, mas isto está mesmo, bom, vamos deitando aqui, uma vista de olhos, novos podes, novos pesqueiros só lhe dar um jeitinho ali com o buraquinho que está ali e nós vamos, temos que ir de vez em quando dando assim umas olhadelas e tal eu ali já estive a colar mas lá está, passa ali, não sei se vocês conseguem ver passa ali um caneiro ali à frente e isso é o ramo de onde eu estou de lado é que é bom para chegar lá apesar do vento estar do sul mas com a zagaia a gente consegue meter lá a zagaia porque é isso tudo vamos dar um jeitinho o vento está do sul-oeste portanto é do sul e do lado mar portanto temos que neste caso estou a lançar para sul tenho que lançar um bocadinho sul-oeste senão foi como aconteceu agora o que aconteceu agora foi que o vento levou-me apesar de ser a zagaia a ser pesada o vento levou-me a amostra para cima da pedra portanto tenho que tirar como se fosse para cima daquelas pedras que estão do lado oeste do lado mar para a amostra cair no canete vamos ver se eu consigo ou se aperco espetáculo é isso tal e qual opa oh malta caí eu mesmo no citinho ok malta aqui já é outro spot ainda tem aqui um bicho bom mas a coisa não correu assim lá muito bem e vocês já vão ver bom oh malta como vocês estão a ver o peixe estava-me a fugir ali para o lado direito é pá eu tive que puxar ali com as forças todas que tinha e metê-lo aqui neste caneiro à frente que estão a ver é pá puxei sempre a lagarde tinha que o tirar ali das pedras do lado direito mas aconteceu isto perdi-o pronto não sei se vinha mal caçado ou se foi pelo facto de eu puxar pronto com toda a força tinha que o tirar dali é pá são coisas que acontecem olha paciência vem agora aí outro mas mais pequeno aquilo que eu perdi eu cheguei a vê-lo à cabeça era sempre um peixe para quilo e meio entre quilo e meio a dois quilos o que vem agora aí é um peixe de perto da medida mas pronto devolvi na dúvida devolvo sempre e é assim malta espero que gostem um abraço a todos e não se esqueça de subscrever ok volta até à próxima ai este vai para ai este vai para ai ai este vai para ai ai e aí olha a crescer mais um bocadinho sim e aí e aí